Para mim, por cada dia você esteve na casa do Senhor, e você não viu, mas Ele estava lá. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Você não viu, mas Ele estava segurando as suas mãos. Aleluia! Fecha com nós! Adora o Senhor! Ele está na palavra dessa noite. Adora o Senhor! E peça para que ele tenha fazendo o seu querer, a sua vida, a sua casa, os seus filhos, a sua família. Aleluia! Só o Senhor é Deus, Jesus poderoso! Aleluia! Aquele momento, eu sei que foi o teu irmão. Aquela porta fechada, eu sei que foi o teu irmão. Aquela noite que eu passei chorando, e de manhã eu acordei contando. Por isso, eu sei que foi o teu irmão. Se não necessário, a praça do horário, ainda o que é nosso, confio em ti. Se não necessário, eu sei que foi o teu irmão. Se não necessário, eu sei que foi o teu irmão. eu vou te adorar para se o céu está eu vou te adorar se o céu não está se o céu não está se o céu não está Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.